Casal perfeito, aí uma loja Trombei uma gata em Alphaville de família americana Perguntei seu nome e respondeu com umas palavras estranhas Calma aí, não entendi, não falava minha língua Foi aí que eu percebi que essa mina veio da gringa Brisou no estilo do negro, humildade e gentil Perguntei o que achou daqui I love Brasil, senti uma conexão E moto na minha tenera Levei pra dar um pião e conhecer minha favela Isso foi passando o tempo, apresentei pra minha família Tá seis meses na quebrada e já aprendeu falar na gira Pedi ela em casamento E hoje nós dois se gosta Casal perfeito, a gringa e uma loja 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 Ah, 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 ah Esse é o DJ G.H. É com o VIX, o Mureque dos VIX Tá estralando nos becos e nas vielas É o funk da quebrada, barulho na favela Trombei uma gata em Alphaville de família americana Perguntei seu nome e respondeu com umas palavras estranhas Calma aí, não entendi Não falava minha língua Foi aí que eu percebi que essa mina veio da gringa Brisou no estilo do negro Humildade e gentil Perguntei o que achou daqui I love o Brasil Senti uma conexão E moto na minha teneira Levei pra dar um pião E conhecer minha favela Isso foi passar no tempo Apresentei pra minha família Tá seis meses na quebrada E já aprendeu a falar na gira Pedi ela em casamento E hoje nós dois se gosta Casal perfeito, a gringa e uma loja 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 Esse é o DJ GH Ego Mix O Mureque dos Rits 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 O Mureque dos Rits